O assunto agora é acidente e que acidente, viu? Impressionante, uma ocorrência impressionante que matou uma pessoa e feriu outra na cidade de Caputira. As imagens são de câmeras de monitoramento que registraram o veículo em alta velocidade pulando um quebra-molas e batendo violentamente contra o portão de uma casa. Roberto Tomás, que acidente é esse, hein? Saulo, infelizmente, teve mortes, né? Uma morte registrada nesse acidente. O senhor Tertuliano Diniz, de 50 anos, é a vítima que estava dirigindo esse veículo na noite de domingo e, segundo informações, descontrolado pela Avenida Santa Helena, lá em Caputira, Saulo. A polícia chegou a atender no local e esse homem já estava recebendo um socorro de pessoas que moram ali na região, tentavam reanimar o senhor Tertuliano, mas foi em vão devido à gravidade desse acidente e também a companheira dele, que chegou a ser socorrida, que foi socorrida para a cidade de Manhumaçu, no hospital Cesar Leite. E ela foi socorrida em estado grave, mas até então não temos o que foi feito, qual procedimento foi feito para a recuperação dela, porque não foi passado através da assessoria de imprensa desse hospital. Mas o que se sabe, Saulo, é que esse carro estava desgovernado e, na avenida ali, por volta de 10, 11 horas da noite, ele foi catando um lado, catando o outro, até atingir o muro de uma casa que, por sorte, não havia ninguém saindo dessa residência. E aí a gente vê essas cenas lamentáveis e a polícia, a perícia da polícia civil esteve no local e apenas recolheu essas imagens, porque não dá para precisar, porque a vítima também que sobreviveu, que é a companheira desse homem, foi levada em estado grave para o hospital Cesar Leite. Então, outros detalhes serão fornecidos ainda, porque o que aconteceu? Será que foi um excesso de velocidade? Prendeu-se algum calçado no acelerador desse carro? Porque a situação da gravidade e a violência dessa pancada foi tamanha que assustou a todos e ganhou repercussão em toda a região leste e também na zona da mata. Saulo Bernardo.